Agora sim, vamos direto com Alfredo Neto e as informações do setor policial. É, Israel, ontem a operação da Polícia Federal chamou a atenção de quem passava pela área central devido à movimentação das viaturas da PF. Por volta de 13 horas, quatro viaturas da Polícia Federal foram até a rua Custódio Andrius, onde, no bairro Jardim Rodrigues, uma casa estaria servindo como ponto de armazenamento de produtos contrabandeados. De acordo com as informações extraoficiais, um caminhão que iria levar contrabando para o estado de São Paulo acabou quebrando e eles resolveram arrumar essa residência para esconder esses produtos até que o caminhão fosse consertado e eles conseguissem o chamado sinal verde para poder seguir e levar essa mercadoria. De posse das informações, a Polícia Federal começou a investigar e conseguiu um mandado de busca e apreensão e entrar nessa casa, onde foram encontrados mais de 20 caixas com vários produtos contrabandeados do Paraguai. Entre eles, decoração natalina, vestuário, acessórios como óculos e boné, entre outros. A Polícia Federal passou a tarde inteira catalogando, contando, separando esses produtos para poder fazer o boletim de ocorrência e autuação. Na casa, havia um homem que foi levado para a delegacia, prestou esclarecimentos, foi autuado e liberado para responder o processo em liberdade pelo crime de descaminho. Agora, Israel, enquanto a Polícia Federal fazia o trabalho de remoção desses produtos, vale ressaltar o trabalho heróico desses policiais, já que durante aquele momento, um pai procurou os policiais desesperado com uma criança, o filho, um bebê com menos de um ano de idade, que estaria engasgado. Os policiais rapidamente interviram e, como a viatura da PF, fizeram a remoção desse pai com a criança até o hospital auxiliadora, onde foram entregues para os médicos na emergência do hospital, de acordo com a conversa dos vizinhos que confirmaram essa versão. O pai da criança depois relatou que a criança teria sido atendida pelo médico e já passava bem. Agora, a gente espera pelo desenrolar desse boletim de ocorrência, Israel, da onde essas mercadorias foram apreendidas, para a gente saber a totalidade. Quantos produtos foram apreendidos? Qual o valor desse contrabando? E para quem seguiria? Se seguiria mesmo para a capital paulista? Se iria ficar em Três Lagoas esses produtos para venda natalina? O que se sabe é que esses produtos entrou de forma irregular, não foi declarado e seria levado para os grandes polos para alimentar aquelas lojas que vendem produtos sem nota fiscal para que os mesmos conseguissem aumentar o seu lucro e, é claro, trazer prejuízo para os colegas lojistas que procuram as lojas idôneas que vendem produtos para poder realimentar os seus estoques e vender os produtos de acordo com a legislação brasileira, Israel.